O que é que você não aciona? Não pode ser no escrita... Qual é mais fácil de gente entrar, Paraguay? Para depois de virar no escrita. Se você não sai do que desce, tem que ser do que... Para usar essa coisa a gente estaria com os fritos, é mais perto daqui ou de novo? Eu não saio daqui ou de novo. Eu não saio daqui ou de novo, parâmetro. É muito bonito. Não sabe o que eu estou indo, cara. Para isso ainda não é bom estar morto e me abriando isso. É muito melhor. Eu não saio daqui ou de novo.